Tomás, boa tarde. E você, Alemão? Oi, Alemão, o Alemão. Como é que você tá, garoto? Faz tempo que a gente não se vê. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem. Opa! Quanto tempo. Ih, caiu, caiu. Tomás, me dá ele aqui. Vem, vem. O que é isso, Eva? Como é que você faz isso com o Tomás? Você não pode fazer isso. O Tomás é como se fosse o pai do seu filho. Ou você esqueceu que o sangue do Tomás corre nas veias do Carlinhos, hein? É, mas é verdade, né? Você vê como é que é as coisas, né, Moura? A sua prima é assim mesmo, né? É uma grande mentirosa também. O que você tá dizendo isso da minha neta? Porque é verdade, ela mentiu pra toda a sua família. O que é que você está insinuando, Tomás? Não, não tô insinuando, não. Tô afirmando. A sua artista da família é uma artista do ilusionismo e da fraude. Você quer parar com esse joguinho de palavras e explicar de uma vez por todas por que disse que minha neta mentiu para toda a minha família? Bom, é muito simples. A sua netinha... A sua netinha sou eu. E eu sei falar muito melhor de mim mesma do que esse cretinho aí com muito mais conhecimento. O quê? Bom, já que você tem tanto conhecimento, então fala. Vamos ver a mentira que você vai matar dessa vez. O Tomás tem razão. É verdade, eu menti bastante mesmo. Eu sempre soube que você não era flor que se cheire, menina. Como assim, Eva? Mentiu? Evinha, você tem certeza do que você está dizendo? Tenho, sim, tia. Eu menti. Mas eu não menti para essa família, não. Eu menti para o Tomás. É, eu fiz com que ele acreditasse que eu gostava dele. Eu... Eu prometi que eu ia me entregar em troca das ações que ele conseguiu, que a família dele está controlando. Mas, infelizmente, eu não consegui o que ele me prometeu. Você é uma tremenda de uma sem-vergonha, não é? Calma. Não precisa ficar bravinha não, Malvina. O Tomás é louco por você. Ele te ama. Eu fico com raiva por causa disso, porque ele não é de se jogar fora, né? Aliás, eu acho que ele é muita areia para o seu caminhãozinho até. Mas é verdade, é sério. Ele te ama muito. Comigo ele só queria uma noite de prazer. E eu não sou uma mulher de uma noite só. Eu não sou. E eu acho melhor parar com esse assunto. Não, 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 vó. Só mais uma coisinha. O Tomás ama você de verdade, Malvina. E eu sei que vocês dois vão ser muito felizes juntos. Ah, Tomás, você já conseguiu aquela modelo que você queria para a sua campanha? Consegui. Só conheço meu contrato ainda. Isso é de menos. Eu só queria te dizer que ela está louca para fazer esse trabalho. Com certeza. Seu Fernando. Só pelo barulhinho da porta, eu já sabia que era o senhor. É, eu vim pegar uns papéis e já vou embora de novo. Seu Fernando? Que é? Nós estamos sozinhos. E daí? E daí? Eu sabia que eu podia ajudar o senhor a procurar os seus papéis lá no seu quarto. Hoje não. Eu estou com pressa. Ah, tudo bem. Eu não queria atrapalhar o senhor. Ah, meu amor, vai. Mas deixa pelo menos tentar. Malvina, você ficou louca? Não, por quê? Olha, quem poderia ser melhor modelo para o seu produto do que eu, hein? Mas, Malvina, eu já te disse que eu já tenho modelo. Ah, Tomás, deixa. Por favor, você mesmo falou que ela ainda não assinou o contrato. Olha, olha, pensa bem. Eu ia fazer com tanto amor o comercial do seu batom que você não tem ideia, Tomás. Olha só, presta atenção. Vovó, me ajuda. Faz a câmera e a senhora diz a ação quando estiver pronto. Vai. Ação. Aquarel. O sexo em seus lábios. Gostou? Oh, muito. Só que esse negócio que você disse aí, Malvina, que pegou um pouquinho pesado demais. Não liga, não. Você estava ótima, menina. Muito melhor que essas moças da televisão. Está vendo? Está vendo? A vovó entende dessas coisas, Tomás. Por favor, deixa. Por favor. Malvina, chega. Eu não quero mais ouvir essas besteiras. Ah, vovó, o que tem a aparecer na televisão, hein? Nada. Desde que não seja como modelo. Ninguém nunca na nossa família seguiu essa profissão. Mas, vó, pelo amor de Deus, não tem nada demais. Mas, Malvina, você devia ouvir a sua avó porque ela tem razão. Você é uma mulher muito fina pra ter que se meter nesse mundinho. Aliás, muito fina pra trabalhar. Você nem precisa disso. Ai, meu Deus do céu. Fiquei aqui escutando essa conversa e esqueci do banho do Carlinhos. Eu preciso lá ajudar a Eva, dar uma ajudazinha antes que ela seque o menino. Vocês não podem imaginar a bagunça que o Carlinhos faz quando toma banho. Ele sapateia e joga água por tudo quanto é lado. Tomás, vai, Tomás. Esquece essa coisa de mundinho, vai. Deixa eu fazer o comercial. Não. Por que não? Porque a sua avó não quer. Ah, a vovó? Pode deixar aqui. Com a vovó eu me entendo, não é, vó? Não vai ser nada fácil me convencer. Malvina, pra que criar um conflito familiar? A Linda mais já te disse que eu já tenho um modelo. É? E como é que é essa modelo aí, hein? É um modelo especial. Me entendo especial. Especial. Sim. Ai, meu Deus. Tô perdida. Ainda bem que a Tia Branca chegou pra tomar conta do Carlinhos, né? Porque, sinceramente, eu não tava dando mais conta, não. Eu acho até melhor pro meu filho, sabe? Assim, pelo menos ele não percebe que eu tô desse jeito. Senão ele vai achar que eu não gosto mais dele, que eu cansei dele, imagina? Eu li numa revista que as crianças têm uma percepção fora do comum, sabia? É. Deve ser mesmo. Aninha, o que que você tem aí? Por que que você tá me perguntando isso? Não, porque eu tô te achando tão séria, tão distante. É. Pelo jeito, não é só a percepção das crianças que é grande, né? Olha, Ana, você tá chateada comigo, é? O que foi que eu te fiz, hein? Olha, se eu te chateei, me perdoa. Não, não, me desculpa mesmo, porque ultimamente eu ando mais agitada do que um ventilador. Sinceramente, eu já tô por aqui com você. Mas por quê? Eu tô magoada. Porque você suspeitou de mim quando você sabe muito bem que eu não seria capaz de te entregar. Você também sabe o segredo meu. É. Você sim é neta da Rosália. Mas até aí o seu problema não tem nada a ver com o meu. É porque se as pessoas ficarem sabendo do seu segredo, você vai sair ganhando até. Você sabe que muitas vezes já morri de vontade de te entregar. Eu te mato. Deixa de ser ploba, vai. Bom, desculpa, desculpa por eu ter duvidado de você, mas é que eu ando tão desesperada. Tudo bem, vai. Agora me diz, por que é que o Benjamin contou a verdade pro Tomás? Bom, ele não contou toda a verdade, mas foi o suficiente pro Tomás me colocar numa armadilha. Uma armadilha que pode acabar com a neta, isso sim. Que armadilha? O Tomás quer que eu seja a garota aquarelo. Pode. Claro que eu gostei de você me cruçar no trabalho, minha filha. Você devia fazer isso outra vez. Mas fala a verdade. Eu não é engraçado ir até a empresa pro corrente pra falar com a minha mãe e com o meu irmão. Filha, o que você acha de tomar um chazinho bem gostoso? Acho ótimo. Então eu vou pedir pra Tereza fazer. Não vou pedir. Eu mesma vou fazer porque eu tô com vontade. Ô mãe, espera um pouquinho. Eu queria te dizer uma coisa. O que que é? Eu achei que você fez mal e não contou a verdade pro papai. Pô, ele tá achando que você realmente tem outra filha. Por que você não fala pra ele que que você não tem outra filha? que eu tô com vontade? Eu tive um dia muito agitado hoje, entendeu? Tomás, mas você sabe muito bem que eu sei como te relaxar, não é, meu amor? É, disso eu realmente não tenho dúvida nenhuma, mas... Mas o quê? Por que que você não senta um pouquinho, toma o refrigerante enquanto eu subo, me troco e a gente vai pro seu apartamento tomar um banho bem quentinho, hein? Malvena, veja bem... Não veja bem o quê? A gente vai ou não vai tomar banho junto, Tomás? Vai, mas outro dia. Outro dia? Não se deixa pra fazer amanhã o que se pode fazer hoje, meu amor. Malvena, sabe o que que é? É que hoje eu tenho que falar com meu pai e conversar com ele é um assunto muito importante que não dá pra deixar pro outro dia. Tudo bem, mas você vai passar a noite lá? Não, claro que não. Vou pro meu apartamento depois. Então, pronto. Então eu vou pro seu apartamento e espero você lá às 11. Tá bom assim? Aí vai ser uma noite inesquecível, Tomás. Tchau, minha paixão. Imagino. Vai correndo pra você. Volta correndo. Tchau, tchau. Tchau, amor. Becada, becada, Tomás. Eu preciso te contar o que aconteceu com o Terzano. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu acredito, Laureano, mas me conta outra hora que precisa ir embora. Não, é um instantinho só. Mas eu devo... Então fala, vai. Olha, você espera um pouco que eu vou subir, vou botar uma coisa mais confortável no interço, já, já. Um minuto. Pô, Malu, distrai um pouco, moço aí, tá? Sim, chefe. Oi, Malu. Olha, você pede desculpa pro chefe, mas eu tenho que... Não, não. Mas eu preciso ir embora. Ele até pode me mandar embora. Mas eu... Eu preciso te falar uma coisa, Tomás. Mas eu não entendo. Vamos embora mesmo. Não te falar, meu Deus do céu. Tá já louca pra fazer isso? Na verdade, eu tô louca pra ficar com você. Tô morrendo de vontade. Assim que vai acabar morrendo sou eu, viu? Olha, agora a gente não pode fazer nada porque o Laureano tá pra descer. É, eu também não quero agora, né? Não, fica assim. Você sabe que o Laureano é só meu seguro de vida, é só isso. Você sabe que é só estalar os dedos e eu fico com você. Eu não quero estalar os dedos. Se você quiser, a gente pode se casar e viver numa boa juntos. Se você não quer se casar, a gente pode viver numa boa do mesmo jeito. Eu vou dar tudo o que você quiser, mamã. Tudo. Tudo o que você quiser. Eu só quero ir pra minha casa. Ótima ideia, gato. Eu me livro logo do Laureano e você vai pro seu apartamento. Às 11 eu vou pra lá. A gente pode tomar um banho bem quentinho juntos. Desse jeito, você vai ser o cara mais limpo do mundo, né? Ai, meu Deus, eu sinto de novo. Me beija. Bom, Malu, agora, você já tem as medidas do meu pescoço, né? Quando o Laureano for comprar a camisa de presente pra mim, você não vai errar as medidas, né? Por favor, né? Você tá falando sério? Você vai mesmo fazer o que o Tomás quer? A ninha não me resta outra saída. Agora, em a mesma, ele quase me desmascarou a falar na frente de todo mundo, inclusive da Rosália, que eu era uma mentirosa. O que não deixa de ser verdade, né? Escuta aqui. De que lado você tá, hein? Ai, se acalma. Vai, me conta o que aconteceu depois. Tomás quase me emboltou em maus lençóis. Ainda bem que eu cortei o barato dele, inventei um monte de besteira pra consertar a situação, né? É, mas pelo jeito você não conseguiu consertar muita coisa, porque você ainda continua nas mãos dele. Por que você acha que eu tô nervosa desse jeito? Se você fizer o comercial da Aquarelo, vai ser o fim da Nerta Cosméticos. Imagina só, uma presidente da Nerta fazendo publicidade pra concorrência. Eu sei disso, Aninha. Eu sei disso. Mas o que que eu vou fazer? Eu não tenho outra saída. Daí o Terzano. Não é o Terzano. É o Terzano o quê, Loreno? Contra de uma vez. Ele me entregou os papéis, os papéis da dissolução da Nerta Internacional. e me beijou a mão. Ah, Tomás, eu me senti um malombrando em um poderoso chefão. Tomás, tá tudo acabado. É finito. Eu estou livre. Livre como um pássaro. Olha, Loreno, não sei não, viu? Esse povo aí não sai perdendo tão fácil assim. Ah, mas dessa vez vai sair perdendo. Também foi se meter comigo, né? Quer dizer, o Corteio Rosário quer mais ou menos a mesma coisa. Pois eu dava o meu abraço direito para saber o que a velha falou para ele. Ah, mas isso não importa, rapaz. Cavalo dado, não se olha o dente. É isso. São Loreano, eu preciso muito fazer uma coisa. O banheiro é lá em cima, filha. Não, eu preciso falar com o senhor a sós. Mas agora? Agora sim, agora. Tá bom. Tomás, você aguenta aí um pouquinho? Não aguenta. Eu já vou te afetar. Fica aí, filho. O que é isso? Estava morrendo de vontade de fazer isso. Na verdade, eu tô louca pra ficar com você. Antes você diz a mesma coisa. Pra mais ninguém. Como você pode pensar uma coisa dessas, Zaldiano? Tá bom, tá bom. Desculpa, você maravilhosa. E aí? Ela tirou a medida direitinho? Que medida? Da camisa, lá na biblioteca. Ah, tirou, tirou. É. Eu fico assim imaginando o que que ela ia medir se fossem te dar uma calça de presente. O que que você disse? Nada. E a Sabinha? Não. Não era eu não falar disso agora, não. É. O melhor mesmo é eu ir embora, né? Porque do jeito que você tá passando a tropa em revista, vai que nem eu escapo. mais? Oi, Ana. Tudo bem? Tudo. Você vai bater cartão até tarde, como a Malvinho, hoje? Não, não. Pra falar a verdade, eu já tava de saída. Que tal se a gente aproveitasse pra pegar um cineminha? Junto? Ah, pode ser, por... Sabe alguma coisa, não é? Você é muito linda. O que que você tá fazendo? Como assim que eu tô fazendo? Eu tô... Tô olhando você. Olhando esses teus olhos. Que mais parecem duas lagoas de água cristalina. Água que lixão. Água que me lembra. Água que lixão fala. Nossa. Você me surpreendeu. Que bom. Então... Então vamos? Vamos ao cinema? É pra gente ver, né? Aham. E o Tomás? Tomás? O que é o Tomás? Isso gosta do mundo. Olha, fala. O Tomás é um nojento e você ainda tem a ousadia de defender aquele safado. Calma, deixa eu pensar. Pensar em quê? Como em quê? Numa saída, sua tonta. Não se esforça muito, não? Porque senão você vai acabar queimando a sua auréola, viu? Já sei. Tive uma ideia. Que ideia? Você não quer que Tomás te ponha como modelo da aquarel, não é? Claro que não. Então, corta o cabelo e tinhas de verde. Quem vai querer uma modelo assim? Brilhante. Muito brilhante. Olha, obrigada, viu, Eva? Eu fico agradecida, mas quando eu precisar me autodestruir, eu te chamo, tá? Ai, foi só uma ideia. Não. A gente tem que pensar em outra maneira de se livrar do Tomás. Já sei. O quê? A gente podia tirar umas fotos do Tomás no peladinho. E daí? Aí daí a gente distribuiria pela cidade inteira. E aí queimaria o filme dele. Se queimar, Pérola, não. O Tomás nunca vai se queimar. Ai, com aquele corpo lindo que ele tem. Então, foto, nada feito. já sei. E se a gente chantagear se o Tomás? É. Se ele não esquecer o que ele sabe de mim, a gente pode descobrir um segredo mais íntimo espalhar pra todo mundo. Ai, isso é ótimo. Mas que segredo é esse? Ah, não sei. É isso que eu gostaria de saber. E se ele fosse nomeado embaixador? Aí ele ia ser mandado pra um lugar bem longe. Que tal? É, Vinha, eu posso te fazer uma perguntinha aqui? Só entre nós duas. É, quanto que você pagou lá em cima pra você conseguir tirar a brevê de Anjo da Guarda, hein? Eu disse que eu não era perfeita. Nem precisava dizer, né? Já sei! Achou um jeito de se livrar do Tomás? É. Não. Muito pelo contrário. Eu vou fazer exatamente aquilo que ele quer. Exatamente. agora a gente vai dormir um pouquinho, tá, meu amor? Posso entrar? Claro, pai, entra. E aí? Como é que você está? Estou bem. Estava falando um pouco com o meu bebezinho. A gente ia dormir um pouquinho antes do jantar. Ah, minha filha. Essa é a vantagem da gravidez. A gente abraça dois a preço de um. Ai, quem diria, né? Pra mim parece um sonho, pai. Mas é assim que a sua vida tem que ser. Um sonho. Um sonho que vai aos poucos se transformando em realidade. E o senhor? O que é que tem eu? Tá bem? Ah, agora estou. Ah, sua mãe já me contou a verdade. Nossa, pai, que bom. Eu disse pra ela te contar. Agora vocês dois vão fazer as pazes, né? Claro, claro. Mas, tem umas coisinhas que eu não entendi. Se o senhor quiser eu posso desclarecer tudinho. Tá. Eu adoraria. Eu adoraria. E aí, gostou? É, você tem razão. Foi muito melhor jantar do que o cinema. Ah, mas eu sempre tenho razão, né? Quer um café? Não, não, Tomás. A gente já tomou no restaurante. Tomás, eu queria te dizer uma coisa. O quê? Eu não quero que você pense que eu sou uma qualquer. Imagina. Eu não queria. Mas eu acabei me apaixonando por você. Ué, mas... Por que você não queria? Ah, por causa da Eva. É que você e ela... Bem, nós somos amigas e eu não queria magoá-la, é isso. Você não vai magoar ninguém, não. Tudo isso que você me contou eu já sabia. Mas tem uma coisa que eu ainda não consegui entender. Como é que você soube? Foi a Renata que te contou? Não, pai. quem me contou foi a minha futura... Ah, sei lá o que ela vai ser. Tia sogra, né? Peraí, eu não estou entendendo. De quem você está falando? Da Rosália, pai. Foi ela que me contou. Ai, pai, ela foi tão legal comigo. Claro, claro. Muito legal. E aí? Foi bom pra você? Não seria eu que devia fazer essa pergunta? Foi fantástico. O quê? Estou te respondendo. Foi fantástico. Eu quero mais. esperando alguém? Ah, meu Deus do céu, eu estou. Estou. Peraí, peraí, peraí. Não sai daí, não. Alô? Oi? Não, não. Não, melhor você passar amanhã, porque... Como assim? O porteiro já deixou você entrar? Não. Não sobe, não. Porteiro desgraçado. Quem é? Uma amiga. Ai, onde é que eu vou ficar? Onde é que eu vou ficar? O que é que você está querendo agora? Dizer que você é uma mentirosa. Uma tremenda mentirosa. Fernando. Mas não se preocupe. Eu te perdoo. Eu não estou entendendo. Você não teve filho alguma com aquele sujeito? Como que não? Eu... Não perca o seu tempo. A própria Rosália Pacheco Oliveira me contou tudo. Olha, eu não vou deixar ela entrar, mas por via das dúvidas, fica quietinha aqui, tá bom? Ai, eu estou com medo, Tomás. E se ela me ver? Não, não vai ver. Fica calmo, fica calmo. Toma também, calma. Eu fui esquecer disso. Já são 11 horas. Esquecer do quê? Não, não. Adoro quando você bota tímido com medo. Obrigada. Todo jeito, você já está prontinho. Deixa eu só tirar minha roupinha e a gente vai direto para a caminha, tá? Não, 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 não. Você estava esperando alguém? O Exército da Associação. O quê? Não, não, espera aí. Oi? Alô? Quem é? Não, não disseram. Mas acho que a Malvinda ficou de vir aqui hoje. Ela também? Vem cá, vem cá, vem cá. Isso foi na escada. Ai, assim você me mata. Saudade, mas o elevador já está subindo. E agora o que eu faço? Não sei. Onde é que eu vou ficar? E aí, onde é que eu vou ficar? Não se incomode, eu nunca durmo cedo. Pode falar. Bom, eu queria te dizer, para você não se assustar quando sair o novo comercial da Aquarela na televisão. Me assustar? Por que eu deveria me assustar? Por causa da modelo que eles vão usar. O que tem demais nessa modelo? Muita coisa, avó. Muita coisa. Ai, meu Deus. Desembucha, Eva. O que há de errado com essa modelo? Bom, acontece que essa modelo... sou eu. O quê? Ai, que saudade, meu amor. Oi, mãe, me espera aqui, tá? Me espera aqui. Por quê? É, porque a gente vai sair. Sair? Por quê, Tomás? É que pifou o ar-condicionado e eu estou morrendo de calor aqui, viu? E eu também estou morrendo de fome. A gente podia aproveitar e jantar alguma coisinha, né? Oh, coitadinho, tão desnutrido. Tom, vamos. Tá, tá, vamos. Uma calça e sapato, né, Tomás? Esqueci. Fica com a cabeça também assim. Acho que a fome, viu? A fome e o calor me deixam assim, desse jeito. Estava com tanta saudade de você. Eu também. Vamos. Vamos embora. Bom, assim você está mais apresentado, né? É. Não, você está sempre apresentado. Fala uma coisa pra mim. Vamos correndo pra gente voltar logo. Apaga a luz, apaga a luz. Olha a luz, gasta a luz não. Tomás, cadê a chave? Cadê? Tomás, você está com a cabeça aonde? Não precisa da chave, deixa a chave. Não, não precisa. A gente vai entrar depois. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Você não está bem, não. Vem, vem. Vem. O que? Você também está esperando o táxi passar? E esse é meu plano. Eu espero que dê certo. O que você acha, avô? Maravilhoso. É, eu estou vendo que você é uma Pacheco Oliveira legítima. A sua inteligência não nega. Obrigada. Nossa, um elogio desses vindo de você vale mais do que mil medalhas. E por quê? Ah, porque você é a pessoa mais esperta que eu já conheci na vida. Você tem razão. Mas, voltando ao seu plano, só tem uma coisa que eu não entendo. Como é que você vai conseguir que o noivo da sua prima a escolha para modelo? Não se preocupe, avó. Eu dou um jeito. Você não disse que eu era inteligente? Quando eu soube que você foi chantagear a Rosália, o meu sangue ferveu. Foi por isso que eu menti. Foi por isso. Eu já sei. Mas aquela mulher não é um monstro que aparenta ser. Tanto que, olha, ela é capaz de gestos nobres. Isso que ela fez com você, contando a verdade, um segredo dela para me salvar. Poxa, Fernando, você é muito nobre da parte dela. E quem disse que foi ela que me contou? Como, você acabou de me dizer? Eu menti. Eu menti para você, Renata. Eu também sei mentir. Bom, Perolinha. Agora fica bem calma e descansa. Porque amanhã você vai ter muito trabalho. Você tem que dar um fim naquele safado. E com certeza, dessa vez, você vai conseguir. Se a vovó gostou do seu plano, não tenha dúvida. Vai funcionar, sim. Aquele cafajeste não perde por esperar. Ele não sabe o que espera por ele. Ele não sabe. Nem imagina. Eu menti. Eu menti. Amém. Tá bom. Eu já sei, já sei. Mas antes de mais nada eu queria dizer que eu tentei deixar a chave aqui dentro. Bom, mas pelo menos eu consegui salvar vocês, né? Salvar a gente? Mas é claro, eu tive que passar a noite com a Malvina no motel. Ela queria vir pra cá, já imaginou que ia acontecer se ela pegasse vocês duas aqui? Já sei sim. Ela ia te esquartejar. Tá, tá. Sem rancores, tá bom? Sem rancores, porque eu me sacrifiquei por vocês. Você é um tremendo cara de pau. De que sacrifício você tá falando? Se engaixa pouco. Eu tive que jantar duas vezes, tá bom? E depois de ter ficado com você aqui, eu ainda tive que ficar com a Malvina lá no motel. Eu não sabia que ficar comigo era um sacrifício. Não, não. Imagina, Nina. Eu não quis dizer isso. Ah, não. Então o que foi que você quis dizer? O que eu quis dizer é que vocês não precisam se preocupar porque a gente deu sorte, deu tudo certo. E agora vocês podem ir porque vocês têm que trabalhar, né? Outro dia a gente combina melhor as coisas. Como assim a gente combina melhor? É claro, pra evitar de... Pô, imagino que vocês já devem ter ficado amiguinhas, não? Pô, a Eva tem razão. Você é um cretino mesmo. E aí? Vai sair daqui espumando de ódio também? Ainda não. Eu posso chegar um pouquinho mais tarde no escritório. Eva. Augusto. Oi, eu queria te avisar que o estúdio pra gravação do comercial já está pronto. E as fotos? Também vão tirar hoje. Não, não. Eu tô falando das outras fotos. Bem, eu não sei porque você quer mais fotos, mas eu contratei um outro estúdio hoje de manhã. Ah, ótimo, ótimo. E um maquiador você já chamou? Também já chamei. O melhor. E você sabe se ele poderia fazer uns efeitos especiais? Efeitos especiais? É. Como nos filmes, Augusto. Eu quero que ele me deixe espantosa. Eva, agora eu não tô entendendo mais nada. Sabe o que que é, Augusto? A gente vai fazer o anúncio mais absurdo da história da publicidade. Continuo não entendendo nada. É muito simples. Pra conversar na televisão vai ser uma coisa normal. Vou fazer um depoimento olhando pra câmera. Mas pros cartazes de rua, eu quero estar tão espantosa quanto o Freddy Krueger. Mas vê lá, hein? Não vai contar pra ninguém. Muito menos pro Júnior. Entendeu? Mais ou menos. Mas com o Júnior você não precisa se preocupar porque ele me ligou agora e disse que arrumou tantos problemas em São José dos Campos que vai demorar uns dois dias pra voltar. Que bom. Agora vai se aprontar pro comercial. Tá bom. Eu já vou. Me dá uma momentinha. Você não perde por esperar, Loirão. Você não perde por esperar. Ah, tá certo. Até logo. Até que enfim o Tomás atendeu. Ele disse que vai direto pro estúdio. Ah, e falando nisso, como é a modelo? Não faço a mínima ideia. Foi o Tomás que escolheu a moça. Tá, então eu não preciso me preocupar. Uma coisa que meu filho tem de sobra é bom gosto. Com toda certeza o Brasil inteiro vai comentar os nossos comerciais. Com licença, seu Fernando. Alô? Oi, tudo bem, Malvina? Não, não, o Tomás não está, não. Ele ia direto pro estúdio. Lá onde vou gravar o comercial. Isso. O endereço? Eu não tenho não, mas a nossa secretária tem, tá? Um minutinho que eu vou passar pra ela. Mariana, atende a senhorita Malvina, por favor. Obrigado. Ué, vocês não estão felizes com a minha presença? Me desculpe, Elias, mas é que a gente está com um pequeno problema. Alguma coisa com o bebê? Não, que isso. Vira essa boca pra lá. A minha gravidez está indo às mil maravilhas. Meu coração até disparou. Então o que é que foi? É que eu e a mamãe precisamos falar com a Rosália. Com a Rosália? É tudo culpa minha. Eu acabei caindo numa cilada do Fernando. Por favor, Elias, peça pra Rosália nos receber. Por favor, diga a ela que aconteceu uma coisa. Eu preciso falar com ela com urgência. Então, ficou bom? Ficou ótimo. Mas você tem certeza que esse batom não mancha? Vamos, gente. Precisamos tirar as fotos, né? Isso não pode demorar o dia inteiro. O fotógrafo está impaciente. Manda o fotógrafo pro banheiro, por favor. Tomás, não temos o dia inteiro, por favor. Dante, fala pra ele que é só mais um minuto, vai. Não enche. Tá bom. Mas... O que que você tava dizendo mesmo? Eu tava te perguntando se esse batom não mancha. É, pois é. Eu não sei, não. Acho que só tem um jeito pra saber. É... Até que não mancha tanto. Solta! Olvina! 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 Mas... O que significa isso? Como o que significa? Tô aqui comprovando que esse aqui é o melhor batom do Brasil mesmo. Ele não mancha.